Somos a Academia Aliança de Jiu-Jitsu da cidade de Taubaté, equipe 12 vezes campeão mundial. O Jiu-Jitsu é um esporte de contato. É uma arte marcial, nós não temos golpes de impacto. A gente trabalha bastante alavanca, imobilizações, torções, projeções do adversário ao solo. A partir do momento que a luta está no chão, no tatame, a gente progride de partir daí. É uma arte fantástica, onde com técnica, uma pessoa que tem uma complexão física um pouco menor, ela tem condição de se defender pra sair de uma situação de desconforto momentâneo. A nossa metodologia, ela é bem singular, porque a gente separa por níveis. Iniciantes, o intermediário e o avançado. Além disso, temos a turma Kids e uma turma exclusivamente voltada para o público feminino. Nós contamos com quatro instrutores super bem preparados, todos eles com cursos ministrados pelo Fábio Gurgel, que são os módulos no quais todas as alianças ao redor do mundo contêm. O método da Aliança é sensacional no meu ponto de vista. Metodologia fantástica, uma recepção maravilhosa acima de tudo. Pessoas do bem, treinando e que querem te ajudar a crescer. Temos mais de 36 horários distribuídos durante toda a semana, com aulas de segunda a sábado, de manhã, tarde e noite. A gente dispõe de uma estrutura ótima, com um vestiário masculino e feminino, de ótima estrutura, dois tatames gigantescos. Ventiladores distribuídos no interior de toda a academia, armários com tranca para os alunos guardarem seus pertences e uma recepção extremamente confortável. Nunca é cedo e nunca é tarde para aprender. O jiu-jitsu traz muitos benefícios, tanto para mim quanto para a minha família. Sempre que eu chego aqui na academia, eu saio mais exposto. No dia seguinte eu trabalho bem melhor. Melhor a inteligência, reflexo, condicionamento físico. Nosso modo de viver, alimentação, tudo. É um privilégio estar aqui nesse grupo, que é um grupo realmente especial, pessoas da maior competência técnica, pessoal e profissional. A nossa academia fica situada no centro de Taubaté, exatamente na rua Olavo Bilac, número 65. É muito fácil o acesso, próximo à Rodoviária Velha, próximo à avenida muito conhecida, que é a 4 de março e a 9 de julho. E vamos fazer uma visita aqui na academia Aliança Taubaté. E vamos lá.